E João Pessoa vem exatamente com toda a liberdade, com todo o poder, com toda a amplitude daquilo que poderia fazer, sem amarras, sem peias nem rédeas, no sentido de implantar a sua própria política. Embora se conflitando com as lideranças locais, em face dessa nova disposição política, mas com todo o apoio, com toda a liberdade, com o aval e a conestação do seu tio, Epitácio Pessoa. Foi nessa casa, numa fazenda no município de Umbuzeiro, que João Pessoa Cavalcante de Albuquerque nasceu em 24 de janeiro de 1878. Sempre foi enérgico, sempre foi determinado. Formado em Direito no Recife, ocupou os cargos de Auditor-Geral da Marinha e Ministro do Superior Tribunal Militar. Quem levou ele para o Rio de Janeiro foi Tepo Itácio. E ele lá se fez, muito inteligente, ele era indigentíssimo. Ele teve um amparo do barão do Lucena, que o incorporou e deu a ele as condições necessárias para que ele pudesse ter sua ascendência profissional. E lá no Rio de Janeiro, então, ele é capital da República, ele vai ali formando e se consolidando como advogado, como estudioso da ciência de Justiniano e também se firmando como pessoa. Em 1928, João Pessoa é indicado pelo tio Epitácio Pessoa para a presidência da Paraíba, uma forma de garantir o poder político da família no Estado. E João Pessoa, no caso, chamada ainda, né, Paraíba, né, capital da Paraíba, ela tinha como seu presidente, na época, era chamado assim, até 1930, o governador do Estado era chamado de presidente. Era João Suassuna. João Suassuna, ele queria manter a sua família no poder. Então, houve uma iniciativa a partir do próprio Epitácio Pessoa de indicar o seu sobrinho, João Pessoa, para ser o presidente da Paraíba. Então, como houve essa discussão, houve um impasse político, então, Epitácio houve por bem manter esse traço pessoal da marca familiar, indicando o seu próprio sobrinho, João Pessoa. João Pessoa assumiu o cargo prometendo dar uma vassourada na política da Paraíba. E o discurso de posse, no dia 22 de outubro de 1928, surtiu como uma ameaça aos coronéis que comandavam a oligarquia paraibana. Com parentes, sem parentes ou contraparentes, defenderei os interesses do Estado. E sem olhar para trás, edificarei uma Paraíba forte, apoiada nas pilastras de uma administração segura e moderna. Na área econômica, João Pessoa lançou mão de uma agressiva política tributária, a dos impostos de barreira. Para sair qualquer produto do Estado da Paraíba deve-se pagar um imposto, que muitas vezes o preço do imposto, o índice do imposto ficava maior que o próprio preço do produto. Então, claramente, as pessoas evitavam escoar os produtos pelas estradas de ferro, que saía principalmente de Campina Grande para o porto de Cabedelo, fazendo com que esse produto escoasse para o Pernambuco. Ou seja, não vindo mais para Cabedelo, Cabedelo que pertencia à antiga João Pessoa, não vai exportar, não vai enriquecer e o interior estava enriquecendo Pernambuco. Então, João Pessoa decide bloquear essa saída que a gente pode chamar hoje de um contrabando, é a política tributária do João Pessoa. E lá no Jornal do Comércio, de Pernambuco, chamaram João Pessoa de cupim tributário. Um exemplo, um fardo de linho entrasse na Paraíba e ia se pagar uma alíquota de 80% de imposto, cobrança extorsiva. Esse mesmo fardo de linho, se chegasse através do porto de Cabedelo, pagava apenas 5%. Isso criou um caos, porque muitas empresas aqui instaladas na Paraíba eram originárias de Pernambuco e do Ceará. O comércio aqui todo era gerido por esse pessoal, do Ceará e do Pernambuco. E com a alíquota elevada estabelecida pelo governo de João Pessoa, isso fez o quê? Isso fez com que o preço do produto aumentasse. João Pessoa teve menos de dois anos de governo. Entre as principais ações dele estão o equilíbrio financeiro do Estado e, na capital, a abertura da Avenida Epitácio Pessoa, reforma no Palácio da Redenção e a construção do Pavilhão do Chá. João Pessoa foi um homem atemporal, um homem além do seu tempo. Ele plantou uma política moderna de estruturação do Estado, preparando o Estado para os governos subsequentes. Quando João Pessoa governou a Paraíba, 21 meses, aproximadamente. 21 meses. Aí você tem que subtrair o período da Guerra de Princesa e o período que ele entrou em campanha para vice-presidente da República. Então, dos 21 meses, quando você tira esses dois tempos, isso fica reduzido a 14 meses de administração. Então, não havia como ele ou qualquer um outro, em 14, 15 meses, fazer uma excelente administração. Fez alguma coisa assim, mas não essa excelente administração, porque quando começa a Guerra de Princesa, o erário afundou. A Guerra Tributária acabou desencadeando uma revolta civil na cidade de Princesa, que teve como líder o coronel José Pereira, antigo aliado político de João Pessoa. O João Pessoa, quando ele bloqueia a saída de produtos da Paraíba via Pernambuco, via Ceará ou via Rio Grande do Norte, esses grandes fazendeiros se juntam e querem tomar praticamente o poder não só econômico, mas também político do próprio presidente João Pessoa. João Pessoa, querendo evitar isso, começa a mandar os policiais para o sertão. E até os habitantes de Princesa Isabel e das cidades circunvizinhas se juntavam e apelidavam os policiais de macacos. Eles diziam, já vão chegando os macacos, vamos matá-los imediatamente. Por quê? Porque eram os policiais que eram colocados dentro dos caminhões, os pau de arara, levados para o interior. E quando chegavam no interior, esses caminhões eram roubados a partir do momento que matavam os policiais, pegavam o seu fardamento, lavavam, vestiam esses jagunços dos coronéis do interior, esses fardamentos e recebiam novos policiais para fazer a mesma coisa. Foi uma intensa guerra. José Pereira, inconformado, ele entra em um processo de sublevação e há um confronto com o João Pessoa, com o apoio do governo federal, porque João Pessoa, nesse momento dessa eclosão, ele estava como vice-presidente na chapa oposicionista a Júlio Prestes, que era o candidato do presidente da República, o Austin Luiz, e se associa a Getúlio Vargas, numa chapa para vice-presidente. E o governo federal, então, apoia João José Pereira e também os Pessoa de Queiroz, que eram os familiares aqui de Pernambuco, primos, também pernambucanos, mas que apoiavam o Austin Luiz. De forma que José Pereira contava com recursos financeiros, com armas e com munições e com pessoas. José Pereira venceu praticamente 90% das batalhas e ninguém invadiu princesa. Inclusive, a maior chacina foi no território de Alga Branca. Em Alga Branca morreram mais de 70 militares, entre civis e militares, do grupo de João Pessoa. José Pereira teve três baixas. No cenário nacional, há cinco meses da eleição para presidente e vice-presidente da República, surge a chapa oposicionista contra Júlio Prestes, formada pelos candidatos Getúlio Vargas e João Pessoa, na recém-criada Aliança Liberal. A política do café com leite era uma alternância entre os poderes de Rio de Janeiro e São Paulo, que estavam praticamente juntos ali, principalmente São Paulo, que eram os grandes cafeicultores, mas também os mineiros, que eram os grandes fazendeiros de gado, por isso o leite, política do café com leite. O Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, há muito tempo, vendo o seu Estado crescer, queria participar da política e almejava ser presidente, mas precisava da força do norte. Então, o norte era tratado como todo o norte e o nordeste e a pessoa que estava em destaque no norte, entre aspas, era exatamente João Pessoa com a política tributária. O nego é uma alusão à negativa de João Pessoa, enquanto o líder maior do Estado da Paraíba, em apoiar o Austin Luiz e, consequentemente, o seu candidato, Júlio Prestes, que veio a vencer a eleição para presidente da República. Getúlio Vargas não logrou êxito nessa disputa. Reunido, o diretório do partido, sob minha presidência política, resolveu unanimemente não apoiar a candidatura do eminente senhor Júlio Prestes à sucessão presidencial da República. Peço comunicar essa solução ao líder da maioria, em resposta à sua consulta sobre a atitude da Paraíba. Era 22 de julho de 1930, quando a polícia, sob o pretexto de apreender armas, invadiu o escritório do advogado João Dantas, que ficava num sobrado na avenida Duque de Caxias, no centro da antiga capital Paraíba. Durante a invasão, cartas íntimas do advogado com a professora Anaide Beriz foram apreendidas e expostas ao público. João Dantas teve seu escritório arrombado e sua vida particular jogada no meio da rua, inclusive documentos importantíssimos, documentos de clientes dele. E dentro desses documentos existiam também as cartas que ele recebia da sua noiva Anaide Beriz, as poesias que Anaide fazia para ele. Ele disse até que o irmão dele queria casar com ela e aconteceu, né? Por conta da desavença com João Pessoa, porque João Pessoa era inimigo da família dele, né? E o que houve foi um ponto de... foi uma gota d'água, né? Eu não acredito e não creio, como a história não revela, que João Pessoa tenha determinado isso. João Pessoa não mandou e não comandou essa operação, ele nem sequer estava aqui. No sábado, 26 de julho, a confeitaria Glória é palco de um crime que iria mudar os rumos da história política do país. No jornal dizia que João Pessoa ia estar em Recife. Então, ele, ao invés de ir para Natal, ele foi para Recife. E lá, ele foi para a residência do cunhado dele, Augusto Caldas, e falou do seu intento. E Augusto Caldas quis, Augusto Caldas quis tirar essa ideia da cabeça dele, mas não conseguiu. Então, Augusto acompanhou, foi com ele, para ver se tentava que ele desistisse dessa ideia louca. Mas ele realmente, ele foi com o intento de assassinar João Pessoa. O corpo de João Pessoa chegou à capital dois dias depois do assassinato. Percorreu as ruas do país até chegar ao Rio de Janeiro, onde foi enterrado. Um grande evento é aproveitado por Getúlio Vargas, que foi o assassinato de João Pessoa por João Dantas. Getúlio Vargas, sabendo disso, transforma, literalmente, João Pessoa em um ícone, um mártir, tanto é que pega o corpo dele, bota no caixão, bota a bandeira em cima do caixão e desfila por todas as capitais litorâneas até chegar no Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, nem preciso foi apontar a arma diretamente para o presidente da época, que era o Auston Luiz. O Auston Luiz passou a faixa presidencial para o próprio Getúlio Vargas. João Pessoa foi transformado num estandarte. E aí o corpo, a importância de João Pessoa não é João Pessoa, é o cadáver. A importância não está em João Pessoa. O povo da parede tem que ter. Está no cadáver. Faltava esse elemento, o cadáver. Então, como é um cadáver, os militares que já estavam, a pólvora já corria solta nos quartéis. Aí os militares e os Pulipa, na tribuna, acendeu a chama. Aí fez o movimento em 30. Porque João Pessoa vivo não tinha nenhuma importância, ele tinha sido derrotado. A sociedade entrou num processo de revolta, num processo de inconformação, de indignação. Houve uma manifestação em que as forças federais, elas se agruparam aqui na capital paraibana, tomando como referência principalmente o 22º Batalhão dos Caçadores, que era organizado no que a gente chama hoje 15º Batalhão, que é o Vidal de Negreiros. E ali houveram alguns eventos, dentre os quais a culminância em 1932 da Revolução Constitucionalista, que teve uma grande participação também lá em São Paulo. E depois a culminância em 1935 com a intentona comunista, com personagens como o Juarez Távora, irmão do Joaquim Távora, que são cearenses, e conseguiram ajudar a Paraíba em movimentos de cunho democrático. Diante do clima, a Assembleia Legislativa, que na época funcionava no Teatro Santa Rosa, resolveu mudar o nome da capital de Paraíba para João Pessoa. A bandeira também foi mudada, recebendo as cores preto de luto e vermelho de sangue, com o nego do político morto. O algoz do presidente, o advogado João Dantas, foi preso na casa de detenção do Recife, onde no dia 6 de outubro de 1930, foi encontrado morto junto com o cunhado dele, Augusto Caldas. Na versão oficial, Dantas teria assassinado o parente e depois se matado. Depois que o assassinato...